Boa tarde pra você, Robson Silva. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa nesta quinta-feira. Olha só, Robson, é justamente isso. A vereadora Márcia e o vereador Cidrim estão propondo um projeto de lei pra criar vagas exclusivas pras mulheres em Apucarana, ali no estacionamento da Zona Azul, na área central da cidade. Então esse projeto foi apresentado, deve entrar primeiramente em discussão na Câmara dos Vereadores de Apucarana e depois vai passar pra uma segunda fase que seria a votação do projeto que aconteceria em duas sessões. A expectativa é de que esse projeto seja votado no retorno do recesso de final de ano. Só que antes mesmo de ser votado, o projeto já tá causando muita repercussão nas ruas em Apucarana, muita gente comentando, algumas pessoas são contra, outras são favoráveis à criação desse projeto. Lembrando que Apucarana já tem vagas exclusivas pra idosos, pra deficientes físicos, também pra familiares de autistas, quando vão levar essas pessoas até a área central da cidade. E agora seria mais uma vaga exclusiva, no caso, pras mulheres. Vai dar o que falar, inclusive nós vamos falar hoje. Eu vou conversar com a Márcia, também com o vereador Cidrim, pra deixar eles falarem sobre esse assunto. E a gente volta aqui no Tribuna da Massa com a continuação dessa história que já tá gerando polêmica aqui na cidade de Apucarana. Eu volto com você aí no estúdio, Robson.